O método acaba sendo interessante também para pegar movimentos longos. Eu, particularmente, opero pouco. Eu não opero todos os dias, eu pego operações, eu seleciono bastante. Até o negócio de brincar com o pessoal, como é a analogia que a gente faz? Mais bonita. A gente não busca menina feia na boate. A gente vai para a boate, vamos selecionar, menina mais bonita, menina feia, vamos deixar. Não tem a mais bonita aquele dia. Vamos pegar, então, para não ir embora sozinho. Mas, brincadeiras à parte, pessoal, não tem a necessidade, a necessidade, o inverso também, estou vendo as meninas, é a mesma coisa. Aí vai ser as meninas, buscava para o grau mais bonito. Mas não tem a necessidade de estar buscando, operando todo momento. Esse é um grande problema que eu vejo, principalmente nos iniciantes, a necessidade de estar com a operação em aberto, de estar no mercado. O mercado, mano para a cara, é a mesma coisa, o pescador sabe, o cara sabe que não está dando peixe, não sei se é a lua, a maré, não está dando peixe. O pescador, o pessoal falou para ele, falou, não está dando peixe. Não, mas eu vou lá tentar, cara. E a onda está derrubando tudo, sacudindo tudo, ele está correndo risco de vida. Não, mas eu vou lá. O cara, cara, eu preciso de estar no mar, eu preciso de estar jogando a tarrafa lá para tentar pegar alguma coisa. Então, a probabilidade dele se dar mal é grande. É a mesma coisa no mercado. Então, não tem o porquê, às vezes o cara está lá, o mercado está ruim, o mercado está lateralizado. Tem notícia, notícia no outro dia, uma notícia importante de alto impacto, que a grande probabilidade do mercado estar lateralizado um dia antes é grande, e ele está tentando achar a operação ali. Cara, vai fazer outra coisa, vai passear, vai ficar com a família. Então, não tem essa necessidade. E, sim, quando o mercado proporcionar, que a gente busca ali boas entradas, você pode ficar posicionado, às vezes você pega um movimento, um nível de suporte, resistência, do gráfico diário, do gráfico semanal, e deu entrada no time flow, no M15. Então, você acaba fazendo uma entrada com uma ótima relação risco-ganho, e que você fica ali, às vezes, uma operação, duas operações ali, você faz a rentabilidade do mês.